Nós vemos a campanha que está sendo feita de forma muito preocupante. O fato de você ter um candidato hoje que é o líder de pesquisas, é um candidato hoje que tem uma campanha de forma espontânea da população, grande parte da população. O que se vê hoje, em termos de pesquisas, não é o que nós vemos na prática. Eu estou acompanhando isso e eu tenho que ser sincero e honesto. Eu acho que a honestidade é o princípio básico do político. Então, o que a gente vê no dia a dia, nas nossas visitas em cidades, não é o que corresponde às pesquisas, qual o interesse eu não sei, a ponto de chegar a uma tentativa de assassinato. Realmente, há muito tempo, eu não vejo em nenhum local do mundo uma situação desse tipo. Mesmo sendo tentado contra a vida do Bolsonaro, que é o líder de pesquisas hoje, ele mantém-se em liderança na campanha contra uma esquerda brasileira que diz que combate a intolerância, mas eles são os maiores intolerantes que temos hoje. Obrigado.